Hoje eu e minha mãe estamos indo pra Cancun e eu tô aqui com os fidgets, a gente ainda não saiu de casa e eu acabei de lembrar que eu quero levar alguns fidgets, né? Por que não? Então eu tô aqui, tem vários fidgets nossos aqui em casa, olha, espalhados e eu vou pegar alguns pra levar pro México, gente. Já já quando a gente chegar no aeroporto e estiver um pouco mais tranquilo, a gente fala direito com vocês porque que o meu pai e meus irmãos não estão indo e tudo, mas como a gente tá um pouquinho corrido agora então eu vou só pegar aqui os fidgets com vocês e aí a gente explica melhor lá no aeroporto. Gente, como Cancun é praia, né, eu vou levar algumas coisas que dê pra molhar. Então, por exemplo, pop-it. Eu acho que, mãe, eu acho que eu vou levar só pop-it. Não sei. Que stress ball? Tipo, não sei, gente. Eu prefiro pop-it. Stress ball pode estourar. É, a gente mesmo pode estourar, pode... Ai, vamos levar? Vamos levar bolinha de gude, porque aí a gente pode jogar com o incriminado no avião, né? É verdade. Boa ideia. Pega lá, Tina. Duas bolinhas de gude. E agora eu vou escolher aqui. Será que eu levo um desse? Será que eu levo um desse, gente? Só que eu acho que eu vou levar esse aqui, ó. Ao invés daquele, que esse aqui brilha no escuro. Então, acho que eu vou levar esse daqui. Antes de eu continuar mostrando, já deixa muito like aí, já se inscreve no canal. E ativa o sininho das dedicas pra vocês não perder nenhum vídeo. Nem da viagem e nem dos vídeos de fidget toy que a gente posta aqui no canal diariamente. E comenta aí embaixo pop-it gigante, tá bom? Pra vocês poderem comentar sobre esse pop-it aqui. Eu gosto muito do que deu no escuro. Acho que eu vou levar esse aqui também. Gente, ignorem. É que meu pai e minha irmã estão ali, olha. Fechando a mala, tá vendo? E eu queria... Acho que eu vou levar esse, gente. Ele é tão bom. Será que tá bom, gente? Olha só. Tô levando isso daqui. Eu não sei. E agora se eu levo mais ou não, tô até com medo de não deixarem ele entrar. E tem que jogar no lixo. Mas não tem que jogar no lixo. Gente, eu acho que eu vou levar essa sacola só pra isso. Olha. E a gente tirou esse aqui. Tá aqui. Sacola não, né? Mochila. E a gente tirou esse. Porque, gente, se mandarem a gente jogar no lixo... Esse aqui foi muito difícil de pegar. É, esse ali é bem, tipo, muito mais raro. Esses aqui, tipo, a gente acha mais fácil, sabe? E esse aqui a gente comprou. É, a gente sabe o que a gente comprou. Esse aí a gente viajou duas horas pra comprar. Então vamos levar essa mochilinha aqui com os pop-its. E vamos lá. Tomara que não peçam pra gente jogar fora, né? Gente, então. A gente passou no Chick-fil-A e compramos um lanche, ó. E agora a gente já chegou no aeroporto. Eu vou tentar mostrar pra vocês, mas por enquanto não tem nada. Mas a gente já chegou. Tipo, a gente tá indo pro terminal da nossa companhia aérea. Gente, aquele ali deve ser nosso avião amarelinho, ó. Nossa, se for um avião amarelinho, eu vou ficar feliz. Gente, olha só. Oh my God. O fim de aviãozinho. Agora a gente vai parar aqui no parking lot. E a gente vai entrar lá pra fazer um check-in. Acabamos de chegar no aeroporto, né, mãe? Aham. E aí, gente? Eles vieram despedir da gente. Porque eu não sei se eu falei, mas vai só eu e minha mãe. Ah, a gente não falou. A gente vai falar. Calma aí. No próximo take-in, né? A gente explica por quê. Isso. A gente tá aqui agora pra fazer o check-in, ó. E let's go. Gente, fizemos o check-in, tudo. Agora a gente já vai entrar lá dentro do... Mas para o avião. Na salinha de espera lá. Sala de embarque. Ih, mudou aqui, gente. Como é esse? Faz tempo, né? Que a gente não vem. Faz muito tempo que a gente não vem no aeroporto. Porque a gente vinha... Não, mamãe. Gente, esse aqui não é o que vem do Brasil, não. Tá? Mas olha, tem uma loja da Disney. Tem um restaurante ali. E... Não sei mais o que que tem. Mas tem várias coisas. E... É bem legal. Fazia muito tempo que eu ando no aeroporto. Meu Deus. Faz cinco anos que eu não ando de avião. Então assim, né? Olha quem vai com a gente. Tia Paula. Tia Ana Paula e o Heitor aqui. E a gente tá indo agora. A gente tá entrando na fila aqui. Olha. Muita gente. E a gente tá indo lá pra sala de... Um beck. E eu tô muito feliz. Tô querendo muito ver Cancun, gente. Olha ali, gente. Eles tão ficando. E a gente tá indo. A gente ainda vai ter que passar ali pra, tipo... Raio-X das mochilhas e tudo. Gente, acabamos de passar pelo... Qual é o nome? Raio-X lá. E os fidgets... Ela é segurança. Segurança. Isso. Tá ali, ó. E os fidgets passaram. Eu pensava que ia ter que jogar no lixo, gente. Mas todo mundo falou que não. Então, não precisou. Então, tá tudo certo. Aí tá... Naquela mochila ali, ó. E aí... Agora a gente vai sentar lá e tudo. Aí a gente fica pra vocês. Gente, a gente entrou num... Não tá vendo? Não é o nome disso? Trailer? Não. É... Monorail. Um trenzinho, óbvio. A gente entrou pra poder ir lá pra... Salão de parque. Olha lá, gente. Porém, a gente entrou. O mesmo avião. Gente, olha só. Olha só. Ah, sim. Meu Deus. Gente, é muito caro. A gente compra isso aqui por, tipo, centavos. Mãe, você vai me dar de presente, né? Gente, essa... Tudo aqui vale ouro. 2,89. Aí tem várias lojinhas e ali tem restaurantes. Olha, gente. Isso aqui é um aeroporto nos Estados Unidos. Olha só quem chegou agora. Cara, que eu vou bombar no canal da Solteo e Pavel. Gente, agora o Thierry chegou. E a família dele tá vindo aí. E agora a gente tem que ir. Falta quanto tempo, tá? Falta, gente, duas horas ainda. Falta uma hora só. Claro que não. É três e meia. São uma e cinquenta. A gente começa a abertar duas e quarenta e cinco. Ah, gente. Já estamos aqui. O avião já vai... A gente já tá saindo. Já. E, gente, por que só viemos umas duas? Porque a viagem é só das mães, mulheres, com os filhos que são da mesma idade, que são da mesma sala, na escola e tal. Alguns amigos. E a viagem foi de última hora. Então, o que acontece? Nem se o Daniel e o Thierry fizessem, eles não teriam conseguido vir. Porque o passaporte dos dois venceu e ainda não fizeram outro e não dava tempo. Então, essa não daria. A Valentina ficou na dúvida se viria ou não, mas ela preferiu continuar com as coisas que ela já tinha combinado com as amigas, da idade dela, da escola dela. Então, ficou em casa, Théo, Valentina e Daniel. E a Zouli. E a Zouli. E aí, a gente vai aproveitar por todo mundo aqui. Isso mesmo. Mostrar tudo aqui pra vocês. Enquanto isso, eles estão fazendo vídeo lá pra vocês também. E lá no Instagram também, gente. Então, se você ainda não segue a gente no Instagram, vai ter vários stories em primeira mão pra vocês. Então, corre lá e já segue a gente. Isso mesmo. Gente, acabou que tava certo. A gente agora já tá na fila aqui pra poder entrar no avião. E o voo que tá ali no painelzinho é o próximo voo. Então, a gente vai entrar. Pelo menos o voo a gente não perdeu, né? Pelo menos é isso. Entramos, galera. Não tem ninguém atrás de mim, que eu conheço. Agora, a gente acabou de entrar. Tá aqui a nossa passagem. Acabamos de entrar no avião. Obrigada. E agora... 22,7. 22,7. A gente acabou de entrar no avião. E é isso, gente. Já tem um monte de gente aqui, ó. Mas agora... É só esperar... Até a gente chegar lá. No nosso destino final. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... 2 HOURS LATER Gente, olha lá, a gente tá bem pertinho, ali já é o Campo, eu acho, México, né, e aí a gente tá passando ali por cima, pra depois aterrissar, e, gente, o avião acabou, ele tava indo assim, do nada, ele foi assim, ó, caiu muito, todo mundo do avião gritou, deu um frio na barriga, parecia uma montanha russa. Gente, olha só, chegamos, tá tão agafado pelo ônibus, a rovação inteiro, enxergando nada, a gente agora tá entrando aqui, tamo tentando entrar no... a gente tá tentando achar uma pessoa aqui, ó, pra poder ir lá pro nosso resort. Todo mundo tentando falar espanhol, ninguém tá entendendo, nem conseguindo nada. O moço tá falando com o Tcherry, o Tcherry? É, não entendi nada. Gente, a gente descobriu aqui que as coisas são muito baratas, ó, é, no, a gente acabou de passar ali no quiosquinho e tava falando que a coisa lá era um dólar ou 19 pesos, aqui você pode pagar em dólar ou em pesos. É uma coisa que no, lá nos Estados Unidos, custa o quê? Uns 8, uns 8, uns 8 dólares. Aqui custa 1, gente. Então, gente, vai tá rico aqui, gente, porque 1 dólar é 19 pesos, eu vi um negócio lá, um chocolate, era 9 dólares, era 9, não, tô meleu, eu não vi não. Não, não, era 19 dólares, não, 9 dólares e, tipo, 250 e poucos pesos. Chegamos no hotel, a gente tá fazendo check-in aqui agora, olha só como ele é, comando o Bracan. Olha só, gente, ali parece que é um restaurante, aí aqui dentro ele é assim, ó, e ele é aberto, então ali você já entra, ó. Gente, chegamos no nosso quarto, olha só, e aqui é tudo all inclusive, então, sabe, todo mundo tem aquela vontade de pegar comida de dentro do cooler, né, e nesse hotel a gente pode, e não paga, que bom. Já pagou, né? É, já tá incluso. E olha só a vista, tem a piscina aqui, ó, e tem o mar lá atrás, depois eu mostro melhor. E a gente tava com muito medo, gente, da tomada não ser igual dos Estados Unidos, mas é, tipo, não é igual, mas cabe. E olha só a gracinha também isso daqui. Eita, gente, a cabeça dele caiu. Aqui, deixa eu ver, closet, vou pendurar todas as minhas roupinhas. E aqui é o banheiro, olha, até que é bom o banheiro, gente. Agora, assim, a gente tá passando mal de fome, a gente tá passando mal de fome. Então, a gente vai lá comer agora. E olha só, gente, essa máscara tá deformando a minha orelha. Nossa, eu não aguento fazer a máscara do cabelo. Eu aguento a minha orelha. Só que, gente, a gente tá todo mundo vacinado, mas mesmo vacinado tem que usar no aeroporto, obrigatório, tá. E o meu brinco tá doendo, deve ser somente. A gente veio aqui, olha, nesse restaurante que ele até observa. Olha só, gente, essa comida é bem chique assim mesmo, sabe? E aí o pessoal, outro, todo o resto foi pra outro lugar, outro restaurante. Olha, gente, parece que tá uma delícia, não é? Gente, olha só, a gente pegou um pouco aqui. Só que a gente só viu essa colher lá na mesa e a gente pegou ela. Mas tinha os talheres na mesa, entendeu? E a gente pegou essa colher que é maior que a nossa cara. Achando que só tinha isso aqui pra comer. Mas olha, gente, uma coisa mais mexicana, assim, não sabe. Gente, então, agora já tá de noite. Acabou que eu já fui pra praia. Só que tava, tipo, muito escuro, não era pra filmar nada. Então eu fui pra praia, tipo, umas 10 da noite eu tava lá. E, é, eu só porque a gente só comeu. A gente rodou todos os restaurantes, comemos em quase todos os restaurantes. É, e a gente foi pra praia depois. E agora a gente já voltou, tomamos banho. Minha mãe tá aqui. Ai. A gente tá arrumando o vídeo de amanhã. Mas a gente também já vai dormir. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.